Música Noite dessa quarta-feira dia 20 de novembro e a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na BR-316 já aqui no bairro Alto Bandeirantes né aonde agora há pouco aqui um acidente viu gente aonde aí o motorista acabou perdendo o controle do veículo e se chocou de frente com o porte né ele foi identificado aí como Juarez segundo ele vinha discutindo dentro do veículo com a sua esposa né com a sua companheira e a sua esposa acabou puxando o volante de uma vez ele perdeu o controle e se chocou no porte a polícia né acredita que ambos poderiam estar embriagados né por isso vinham discutindo dentro do veículo tanto o seu Juarez como também a sua companheira não tiveram os ferimentos graves apenas escoriações pelo corpo e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento né que a polícia militar deu apoio o caminhão guincho chegou também para recolher o veículo e também conversamos aí com o sargento José Dark que deu mais informações a respeito desse assunto para nas primeiras horas do dia de hoje né é um veículo aí perdeu o controle colidindo esse porte ali da iluminação pública o condutor estava visivelmente embriagado ele alegava que vinha discutindo com a sua companheira dentro do veículo quando ela puxou o volante de sua mão ele conseguiu colidir nesse nesse porte aí causando esse dano material eles estavam vindo de onde tem essa informação? no sentido Bacabal acredito que ele mora em Otalegro estava indo para lá estava indo para Otalegro? é quando a nossa chegada esse porte se encontrava aqui no meio da via né e aí como os populares aqui da região o senhor Antônio Prata aqui da Metal Prata deu esse apoio né um civil aí um comum do povo dando esse apoio para a polícia militar tirando aqui o porte do local e levando agora esse veículo lá para a delegacia ficaram feridos aí tanto o homem e a mulher nessa colisão porque dá para ver que a pancada foi forte que o porte acabou caindo né isso isso mas quando a gente chegou aqui eles não tinham nenhuma lesão né o airbag ali estourou do carro protegendo os dois ocupantes do veículo discussão entre os dois do casal a mulher foi puxou o volante perdeu o controle e se chocou no porto segundo relato deles mesmo né tanto do condutor como da senhora que era uma briga de casal se desentenderam e houve esse acidente e a polícia dando apoio aqui também né todo o apoio necessário na questão aqui do caminhão guincho para recolher o veículo sim o trabalho aqui como você vê nas rodovias federais a atribuição da polícia rodoviária mas uma vez que ela a polícia rodoviária acho que a massa próxima daqui é de Peritoró causaria um transtorno muito grande aqui para para essa área né podendo causar um outro acidente como eu disse anteriormente nós solicitamos aí o apoio do seu Antônio Prata que de pronto pegou seu caminhão MUC está dando esse apoio aí para a polícia militar a polícia militar no primeiro momento fez aqui a orientação do trânsito com o nosso CPU aliás o adjunto do subtenente Saraiva ele mesmo foi apresentar o condutor do veículo porque aparentava estar embriagado estava invisível e aparente estar de embriaguez alcoólica e nos designou para essas duas viaturas ficar aqui e sanar essa pane que era tentar retirar esse posto aqui do local e que não causasse mais nenhum acidente E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri